Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Black Friday chinesa já passou. O dia tão aguardado do ano para quem gosta de comprar hardware, celular ou várias outras coisas baratas, já se foi, que era o dia 11 de novembro, né? É claro que a gente ainda tem por vir a Black Friday brasileira, que vai ser no dia 25 agora e provavelmente vai ter algumas ofertas legais. Porém, normalmente a Black Friday chinesa, que veio lá com o AliExpress, costuma ser, né, muito mais forte em questão de valores, em questão de ofertas. Bom, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal Ficido Fafá. A gente trabalhou, né, durante todos os dias da Black Friday chinesa, da melhor maneira possível pra trazer as melhores ofertas pra vocês. A gente trouxe muita oferta. Principalmente no nicho de computadores, né? E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sincera do que pra mim foi essa Black Friday chinesa. O que eu acho que foi legal, o que eu acho que foi ruim. Isso, né, é a opinião de quem trabalha, principalmente com placa de vídeo, processador, placa-mãe e outros itens e acessórios que acompanham o PC Gamer. Bom, a primeira coisa que afetou tudo logo de cara foi que o AliExpress, que é onde vende placa de vídeo, placa-mãe, as peças de PC Gamer mais baratas alterou o dia da Black Friday chinesa. Todo mundo tava esperando dia 11 de novembro e faltando aí mais ou menos de 15 a 20 dias, eu não lembro exatamente a data, o AliExpress lançou, né, uma nota dizendo que a Black Friday chinesa teria o melhor dia de promoção no dia 1 de novembro. E essa foi uma questão que, ao meu ver, já bagunçou demais a promoção da Black Friday chinesa desse ano. Primeiro que, por exemplo, eu, como vários outros criadores de conteúdo, sabemos que a Black Friday chinesa é uma data muito forte, que as pessoas esperam, às vezes, desde janeiro ou desde novembro do ano anterior pra comprar na Black Friday chinesa. Então é natural, por exemplo, a gente se preparar pra trazer os melhores reviews dos produtos mais interessantes, ou seja, comprar muito mais coisa pra fazer review um pouco antes da Black Friday chinesa. Quando adiantaram essa data, os reviews dos melhores produtos, por exemplo, que eu tinha guardado pra trazer, outros produtos mais, né, interessantes, cara, eu acabei não comprando, porque não ia dar tempo de chegar e eu fazer o review antes da Black Friday, que é a data que todo mundo compra. Depois dessa data, a galera costuma ficar um pouquinho meio dura, né, e perde um pouquinho o interesse por vários produtos. Isso é natural. Então, como um criador de conteúdo, eu acho que isso empobreceu um pouco as informações que nós poderíamos ter tido antes de comprar os produtos da Black Friday. Agora também, por outro lado, eu acho que a Aliexpress acertou bastante a mão, principalmente porque as promoções do Aliexpress estão sempre atreladas a cotação do dólar. E, por exemplo, a promoção da Black Friday chinesa começou no dia 1, o dólar, em relação ao real, estava R$ 5,14, como a gente pode ver aqui no histórico. Dia 2, a gente teve os mesmos cupons funcionando, né, do dia 1, então teve muita coisa legal, teve coisa que apareceu mais barata no dia 2. E dia 3 também, ó, e o dólar bateu R$ 5,11 no dia 3. O que o Aliexpress fez a partir do dia 3? Ele tirou alguns cupons de desconto que ele tinha oferecido pra gente, as promoções continuaram rolando, mas com menos cupons de desconto ou com cupons de desconto pra quem comprasse o valor maior, né. Então, se antes a gente tinha cupons pra compras acima de R$ 1.200 e de R$ 3.000, que já eram cupons altos, agora passou a ser cupons de R$ 1.500 até ir pra compra de R$ 3.000 também. Claro que tinha um sistema de cashback, né, tinha alguns produtos que já estavam mais baratos também, então teve essas questões também. Mas, por exemplo, né, se os cupons tivessem se mantido funcionando, o melhor dia da Black Friday teria sido dia 5 de novembro, que o dólar bateu R$ 5,00 mais ou menos aqui pra gente, né, que era brasileiro. Então os produtos eram pra estar muito mais baratos. O que eu percebi foi o seguinte, a promoção correu do dia 1 até hoje, né, que é o dia 11 de novembro. A promessa foi, de fato, que no dia 1 de novembro as promoções seriam melhores e realmente, ao meu ver, foram, tá? Porque os produtos legais mesmo acabaram, sumiram de estoque no dia 1. A gente teve uma semana muito boa pra quem quis comprar, deu tempo da galera pensar, deu tempo da galera escolher produtos, principalmente placa de vídeo. A gente realmente viu uma semana repleta de placas de vídeo baratas, processadores Ryzen baratos, então isso foi muito legal. Porém, a gente teve uma promessa também forte pro dia 11 de novembro, onde seria a última chance de você estar pegando seus produtos baratos e aonde, né, a gente teria mais cupons de desconto disponíveis ainda, né? O que, cara, não aconteceu da forma como a gente pensava, porque no dia 11 de novembro o dólar bateu R$ 5,32, cara. Algumas lojas já tinham vendido seus estoques todos de produtos interessantes, alguns também acabaram no dia 11, como, por exemplo, as melhores opções de RTX 3070, ó, que se a gente olhar aqui, ó, agora até voltou, tem duas aqui em estoque, mas a outra tá zerada. Restando, às vezes, alguns produtinhos mais caros que ficaram atolados em estoque. Pra placa de vídeo, o dia 11 foi legal, principalmente pras placas de vídeo, né, abaixo ali dos mil reais, aí realmente ficaram mais interessantes. Dou um destaque pra RX 5500 XT, que ficou a R$ 497, com cupom de R$ 50, e também pra placa de vídeo RX 5700 XT, que até tava mais barata no dia 1, né, só que do dia 1, né, até mais ou menos o dia 11, já foi possível a gente ver alguns reviews dela na internet, e a gente descobriu que era uma excelente placa de vídeo, tem o mesmo desempenho da RTX 3060, custando R$ 882, cara. Ficou num preço bom também, então, um dos grandes custo-benefícios aqui. A gente também chegou a ver no dia 11 de novembro, de madrugada, o Ryzen 5500 a R$ 479, preço nunca visto no Ryzen 5500. O Ryzen 5600 tava saindo R$ 619, mas você comprando o boleto saia por R$ 580 e tantos, tá? Então também não tava num valor ruim. Bom, a minha percepção, como quem trabalha com preço de placa de vídeo, processador e todo o resto dos hardwares o ano inteiro, foi que os preços estavam bons, a gente tinha, sim, coisa muito legal pra comprar, as placas de vídeo nunca estiveram com um valor tão baixo, a gente nunca teve tantas opções boas de placa de vídeo pra comprar da China, principalmente. A gente teve poucas opções de processadores, mas processadores muito poderosos e bons, como o Ryzen 5500, 5600, que eu acabei de mostrar, que combam facilmente com qualquer placa de vídeo. Os processadores Intel eu não acompanhei muito, tá? Porque eu acho que os Ryzen atualmente trazem um custo-benefício mais alto. Então, particularmente, eu acho que o dia 11 de novembro não foi tão bom, mas a promoção, no contexto geral, foi linda, cara. A promoção foi ótima. Porém, essa é a minha percepção como uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa que viu a queda do mercado lentamente. Agora, uma percepção de cliente, por exemplo, que eu posso transmitir pra você é que se eu fosse um cara que não acompanhou o mercado o ano inteiro, só estivesse esperando a Black Friday chegar, começasse a acompanhar, às vezes, um mês antes os preços, eu ia ficar muito decepcionado, porque a gente não viu, por exemplo, produtos com 50% de desconto, que nem a gente espera, às vezes, 60%. A gente não chegou a ver essas promoções super agressivas, né? Que eu sei que a galera adora. Mas, ao mesmo tempo, cara, se você parar pra pensar, a gente teve uma promoção muito digna, assim, muito humana, velho, porque a galera teve tempo pra pensar no que ia comprar, não trabalharam com aquela questão da escassez. Nossa, você tem que comprar agora, senão vai acabar, cara. Não teve isso, cara. Isso foi legal, porque eu acho que isso é humano, cara. A pessoa tem tempo, ela analisa antes de comprar. Isso foi bacana. Um detalhe também, né, que em algumas lojas a gente consegue ver que antes da Black Friday sobe preço de produtos e tal, mas eu posso falar aí com toda certeza, pelo menos no nicho que eu trabalhei, a gente conseguiu ver produto com 20% de desconto, 10%, 15%. Teve produto até com 30% de desconto aí, fácil, fácil. O que eu acho que dificultou pra gente trabalhar, né, foi principalmente as informações que não foram bem divulgadas pra gente, né, questão de cupom e tal. Por exemplo, no dia 11, o próprio AliExpress comunicou pra mim que haveriam, né, os mesmos cupons do dia 1 e mais cupons. Os cupons que eu divulguei no dia 1 não estavam presentes na promoção. Claro que os mesmos descontos apareceram, mas os cupons eram diferentes. Então eu percebi uma pequena desorganização aí nessa questão dessa promoção. Mas acabou que funcionou bem e muita gente ficou feliz, comprou os produtos, deu tempo de pensar e foi top. Bom, e se eu tivesse que colocar numa escala de satisfação, né, de 1 a 10, o tanto que eu fiquei satisfeito com essa promoção, eu diria que pra mim, cara, foi um grau de satisfação 7, né. Tem muita coisa ainda pra melhorar, mas a gente não pode reclamar, porque a gente teve coisas muito boas. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, né, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa promoção? Você ficou decepcionado? Você acha que foi uma fraude? Ou você teve essa mesma percepção que eu, né, que os valores estavam um pouquinho mais baratos, não foi tão agressivo, mas tinha uma variedade de coisas. Tô super curioso pra saber a sua história, o que você comprou, né, e, cara, é isso aí. Tô super feliz, né, com o fato de eu ter podido ajudar vocês durante todos esses dias, da forma que eu conseguir. E é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Valeu. Não se esqueça de se inscrever. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend